Você conhece seu cliente? Sabe o que ele consome? Sabe seu tíquete médio e seus hábitos de consumo? Quantas vezes o seu cliente reclamou de erros na conta, pedidos enviados de forma equivocada ou achou o cardápio confuso? E se você pudesse reduzir sua folha salarial? Riscos de processos trabalhistas, eliminar custos com uniforme, treinamentos e impressão de cardápio? Podemos reduzir a sua folha salarial, solucionar todos esses problemas e otimizar seu processo de atendimento sem que você precise investir R$ 1,00. Com a Hagot é simples. O cliente chega ao estabelecimento, acessa o aplicativo da Hagot em seu próprio smartphone e lê o QR Code disponibilizado na mesa e pronto. A partir daí, tem acesso ao cardápio digital, com fotos e vídeos. Basta um toque para enviar os pedidos diretamente para a cozinha. E o garçom fica responsável apenas pela entrega dos pedidos, proporcionando maior agilidade no atendimento. Ao final, cada cliente faz o pagamento pelo próprio app, sem precisar esperar a conta. Tudo pode ser acompanhado através do painel administrativo, inclusive o checkout e a liberação da mesa. Proporcionamos menos etapas de serviço, maior agilidade no atendimento e rotatividade. E além de relacionamento e exclusividade, permitimos realizar ações e promoções direcionadas. Não existem mensalidades e equipamentos. A Hagot proporciona o que nada pode comprar. Tempo. Chegamos para revolucionar o atendimento e o relacionamento do mercado de food service. Entre em contato e saiba como fazer parte.